Mais uma vez, bom dia, doutor. Como a gente explicou aqui, câncer de cólon retal é um câncer, como que eu posso dizer, comum, porque a gente nunca acha que um câncer é comum, né? Mas é muito presente, não é isso, doutor? É, bom dia. Bom dia, bem-vindo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito importante a gente trazer esse conhecimento na hora que a família está assistindo a TV, na hora que todo mundo tem acesso à televisão, em programas, assim, de família, que a família precisa ter esse conhecimento. Como você falou, o câncer cólon retal é muito comum. Dificilmente você vai achar uma família que não tenha um caso, dois casos, que já tenha conhecimento de algum parente próximo que tenha esse câncer, né? Você falou muito da estatística, é o terceiro mais comum do mundo, né? Do Brasil também, respeito a essa estatística. Nós temos a média, aproximadamente pelo Inca, de 150 mil casos por ano. Muito grande. Então é muita gente, né? Então é muita gente. Então por isso a importância é muito grande. E mais importante ainda, Stephanie, é porque é um câncer altamente prevenível, né? Talvez seja o mais prevenível que existe. A gente consegue, através de exames de prevenção, não só diagnosticar precoce, mas também prevenir que ele apareça. Ah, é, doutor? Então daí a importância desse conhecimento, a população. Vou até então antecipar aí essa questão da prevenção, que até eu fiquei bastante curiosa, claro, eu acredito que você aí de casa também. Prevenção, como assim a prevenção, doutor? A prevenção é através de um exame muito comum, mas que muito pouca gente tem acesso, chamado colonoscopia. Colonoscopia. Você falou bem aí no início que nos países ricos de primeiro mundo, a tendência de mortalidade do câncer coloretal tem diminuindo, está diminuindo. Enquanto no mundo mais pobre, mais escasso de exames, ela vem subindo. Exatamente por conta do acesso à colonoscopia. Esses países mais ricos, países que têm um sistema de saúde mais avançado, eles têm um programa muito forte de indicação de colonoscopia após os 45, 50 anos. Eram 50, já até desceram para 45, tamanha a importância do exame. Desse exame. E no Brasil, infelizmente, nos países mais pobres, a gente tem muita dificuldade nesse acesso. Então por isso, exatamente por isso, essa incidência está tendendo a aumentar bastante. Infelizmente, né? Ainda tem a questão do preconceito em fazer uma colonoscopia. Quando o médico prescreve lá, vai fazer uma colonoscopia? Ah, não vou fazer uma colonoscopia. Da mesma forma do exame de próstata, né? Isso, doutor? Exatamente. Tem preconceito, tem medo. É um exame que precisa de um preparo de cólon. Esse preparo de cólon é um grande vilão. Todo mundo tem bastante medo, né? Porque incomoda realmente. Tem um... é chato, vamos ser bem diretos. Mas é necessário, né? Mas aí existe o preconceito, principalmente por conta dos homens. Existe medo e mais a necessidade, o risco, o benefício é incomparável. Nossa, vida! Vida. Vida, né, doutor? Exatamente. Doutor, especificamente, o que é o câncer de coloretal? O que ele abrange, né? Tá, vamos lá. O câncer coloretal a gente chama também, de maneira geral, o câncer de intestino. Por que que o intestino? A gente engloba o câncer de intestino porque o câncer coloretal, ele atinge o intestino grosso. O intestino grosso vai do... o cólon e o reto. E o intestino fino não tem câncer? São muito, muito raros. Então, a gente nem... nem existe programa de prevenção do tamanho a sua raridade, né? Então, o câncer coloretal... Mas tem? Existe, mas muito pouco. Existe, muito raro. Muito, muito raro. Então, assim, os... quando a gente abrange câncer de intestino, nós estamos falando especificamente de intestino grosso. Entendi. Que é exatamente o cólon e o reto. Entendi. Então, ele vai do início ali onde fica o apêndice, desse ladinho, com... passando por todo o intestino grosso, vai até a borda do ânus, que é onde é o reto. Não é só... é especificamente no reto. Não. É todo... Todo o intestino grosso. Todo o intestino grosso. Todo o cólon, como a gente chama. Tá aí, gente. É importante a gente saber e passar pra vocês essa informação, porque às vezes as pessoas acham, ah, é só ali naquele final... não, e não é, né? Por isso é que, como é longe do ânus, as pessoas dizem, não, se eu tivesse alguma coisa, eu tinha sintoma muito rápido. Exatamente por isso, que a gente tem, às vezes, até um metro antes do intestino do ânus. Então, pra ele dar sintomas, ele já tem que estar bem avançado. Então, por isso é que os programas de prevenção e de diagnóstico precoce são importantes. Falar em sintomas, a gente tem uma foto aqui pra gente comentar, né? Trazendo os sintomas do câncer coloretal, pra você que está nos acompanhando aí. Tem até alguns famosos que depois a gente vai trazer pra vocês, que já passaram por um tratamento de câncer de coloretal, né? Exatamente. Olha só, o que a gente tem aí? Principais sintomas. Sangue nas fezes. É. Sangue nas fezes é o principal e é o principal sintoma que até leva o paciente a nos procurar. Lembrando que nem todo o sangue nas fezes é câncer, por favor. É ótimo, doutor, por favor. Então, não vamos deixar o pessoal apavorado. Apavorado. A principal causa de sangue nas fezes são as doenças orificiais, né? Hemorroidas, fissuras e etc. Mas todo o sangue nas fezes tem que ser investigado. Porque a causa é um dos sintomas... Não é normal. Não é normal. Pronto. Então, sangue nas fezes, anemia, né? Pelo sangramento, dor e cólica abdominal, alteração do hábito intestinal é muito importante. Que alterações são essas, doutor? O que é que significa isso? Cada um tem o seu intestino. Eu posso ser mais solto, você pode ser mais presa, mas cada um tem o seu ritmo intestinal normal. O que altera pode ser para mais, pode ser para menos. Pode ser na quantidade de fezes, pode ser no aspecto das fezes, pode ser no formato das fezes. Então, assim, se você não teve uma mudança de dieta, se você não teve uma mudança de comportamento, por exemplo, comecei a fazer bastante exercício físico, isso normalmente vai alterar o seu hábito intestinal. Se você continua com a vida normal, a vida comum, não teve nenhuma mudança no aspecto, na dieta, na questão do exercício físico, não é normal, não é esperado que o seu intestino mude. Então, se eu fazia, se eu ia ao banheiro evacuar uma vez ao dia, de uma hora para outra eu começo a ter 3, 4, 5 evacuações por dia. Isso não é normal, tem que ser investigado. E o contrário também. Eu fazia 3 vezes ao dia e começo a fazer uma vez a cada 3 dias. É errado também. Vamos investigar. Até recordo, é que estava até lembrando aqui, comentei com o doutor que teve alguns famosos, e lembro que a Preta Gil trouxe um depoimento falando exatamente sobre isso, para você olhar as suas fezes. Porque ela percebeu que tinha o câncer de cólon lá, onde ela teve... Ela especificamente foi de reto. Foi de reto dela, né? Por conta das fezes. Ela percebeu que as fezes estavam achatadas e que ela trouxe aquele alerta e foi procurar um especialista. Ela inclusive cita, bem importante, de que ela não levou a sério inicialmente. Ela achou que era uma mudança de alimentação, o que aconteceu. Quando o câncer de reto vem muito próximo ao ânus, ele característicamente traz essa alteração, que é fezes em fita. As fezes ficam bem amassadinhas, vamos chamar assim. Então, o dela foi exatamente o que ela viu. Porque ele comprime, doutor. Exatamente. Você está especialista em câncer de cólon. Não, mas eu estou especialista em quase todos os... Primeiro eu me consulto, entendeu? Ah, eu tenho certeza. Bom, gente, a gente preparou também uma nota para compartilhar com você aí de casa e você entender um pouco mais sobre o nosso tema, que nós estamos falando hoje, sobre câncer do cólon retal, que abrange toda a... Como que eu posso falar? Intestino grosso. O intestino grosso. Pronto. Vamos ver. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer coloretal ocupa a terceira posição entre os tipos de câncer mais frequentes no Brasil. Embora tratamentos e formas de diagnóstico sejam conhecidos, há um aumento significativo no diagnóstico desse tipo de tumor no cólon e no reto entre os mais jovens. Além do elevado número de casos da população do câncer de cólon e reto, o que tem chamado a atenção é o aumento da incidência entre pacientes com menos de 50 anos, tendo em vista que eles naturalmente têm menor risco para o aparecimento de tumores. Em 2023, as estimativas americanas apontam 19,5 mil casos e 3,7 mil mortes por câncer coloretal entre os mais jovens. Tendências parecidas foram observadas em diversos países europeus. No caso do Brasil, o Instituto Nacional do Câncer observou as taxas ajustadas por idade da incidência de câncer coloretal entre os anos de 2000 e 2017, onde se concluiu que há um aumento dos casos de câncer coloretal. Porém, isso ainda ocorre em todas as faixas etárias. O Instituto observou que no ano de 2000 havia em torno de 5 casos desse tumor por 100 mil habitantes entre homens de 20 a 49 anos. Já em 2017, houve cerca de 6 casos, o que é algo estatisticamente significativo. Entre as mulheres mais jovens, também observaram essa tendência de aumento, mas ela ainda não é significativa do ponto de vista estatístico. Em outras faixas etárias, entre 50 e 59 anos e acima dos 60 anos, também há um crescimento numa magnitude maior, uma vez que a doença se torna mais comum conforme envelhecemos. Está vendo aí, gente? E aí, passando aí essa nota, eu já perguntando para o doutor. Idade agora já não tem mais a idade correta, né, doutor? É, a idade sempre foi o maior fator de risco, né? Além da história familiar, a idade é o maior fator de risco. Tradicionalmente, se considerava o maior fator de risco acima de 50, 60 anos. Só que aí a reportagem falou muito bem, a gente já tinha comentado um pouquinho, que essa idade de risco maior está cada vez sendo trazida para baixo, infelizmente. Tanto que eu lhe falei que nos países do primeiro mundo, essa idade de início da pesquisa de 50 passou para 45. Por quê? Porque o câncer está vindo para os mais jovens. A gente citou alguns famosos aí que, infelizmente, passaram por isso. A gente está até preparando aí as fotos. Nossa, e tem muito mais do que eu imaginava. A Daniela está finalizando aqui para colocar para a gente. Nem me recordava, mas tem a Simone, tem o Cadwick Boseman, que é o Pantera Negra. Pantera Negra, foi. Faleceu disso, infelizmente. O Pelé. O Neguinho da Beija-Flor. O Neguinho da Beija-Flor, Roberto e Dinamite. São muitas pessoas, né, doutor? É como eu lhe falei, dificilmente tem uma família que não conheça, que não tenha próximo de si um caso desse. É muito comum. Genético é uma qualidade de vida, alimentação? Amos. Como que a gente pode? Amos. Assim, vamos ver se eu consigo me explicar. Quanto mais idoso o paciente, mais estilo de vida. Quanto mais jovem o paciente, mais genético. Só que sempre há, todo tipo de câncer necessita de uma alteração genética. Todo tipo de câncer para aparecer necessita de uma alteração genética. Então, mesmo que seja um câncer esporádico, como a gente fala, muito idoso, mesmo assim ele precise de uma alteração genética. Então, aquela família, aquele paciente tem, obrigatoriamente, que aumentar o cuidado e aumentar a sua prevenção. Olha só, gente. Tem até uma foto aí, com os fatores de risco, né? Para a gente comentar aí, que a gente vai pedir aqui para o doutor comentar junto com, para você dar uma olhada aí. Olha aí, doutor. Nossa, o sedentarismo, ele está presente em, tipo assim, em tudo? Exatamente. Em todo tipo de doença. Alguns fatores de risco estão presentes em praticamente todos os cânceres, né? Todos os cânceres. Uma alimentação, sedentarismo, praticamente tudo, né? Alguns fatores de risco específicos, por exemplo, da alimentação. Essa mesa que você nos traz aqui é espetacular. Que é exatamente o que diminui o câncer, o risco de câncer de colo. Fibras, alimentos saudáveis, diminuição de alimentos multiprocessados, o sedentarismo, como você falou, fumo e álcool em excesso. Fumo e álcool, tá lá. Tá bom, tabaco, né? A história familiar de câncer de colo, como eu falei, é uma das principais fatores de risco. Vamos lá. Obesidade. A obesidade, que vem junto com a alimentação, mas alguns alimentos, bem especificamente carne vermelha, principalmente carnes vermelhas, fritas, assadas. São muito, aumentam bastante. E uma coisa importante, existe alguns tipos de doenças do intestino, por exemplo, doença, nós estamos no maio roxo, que é outro assunto, também que envolve o intestino. São as doenças inflamatórias intestinais, mas elas aumentam sobremaneira o risco de câncer de colo. Essas pessoas que têm um acometimento um pouco menor, mas estão acometidas, sim, de um risco muito maior de câncer coloretal e têm que fazer essa prevenção mais assiduamente. Então, essas doenças do intestino são também um câncer, um fator de risco importante. Pergunta de telespectadores. A Regina está dizendo que tem hemorróida e está perguntando se aumenta o risco. Graças a Deus, a hemorróida tem uma incidência muito maior do que o câncer, né? Praticamente todo mundo na vida vai ter uma crise de hemorróida, isso é normal, isso é esperado até, e não tem relação absolutamente nenhuma com o câncer. Qual a relação que ela teria? Tem um fator de risco que os dois têm em comum, que é a má alimentação e a constipação intestinal. A constipação intestinal aumenta o risco de câncer e a constipação intestinal aumenta o risco de hemorróida. Mas as duas doenças em si não têm relação, graças a Deus. Eu acho que muitas pessoas tinham essa dúvida, viu, doutor? Doutor, tem cura? Muita, graças a Deus. É um dos cânceres, como é um dos cânceres mais comuns, é um dos cânceres mais estudados, é um dos cânceres que tem mais tipo de tratamento. Então, muito dificilmente, invariavelmente, ele precisa ser operado, né? Então, a gente opera o paciente inicialmente, aí a quimioterapia, a radioterapia, dependendo do caso, mas o índice de cura chega a números muito altos, até 100%, de acordo com o diagnóstico, né? Como você falou no início do quadro, o diagnóstico precoce é essencial, né? Tanto a prevenção com a colonoscopia quanto o diagnóstico precoce. Isso aí é determinante no índice de cura. Então, pacientes com o diagnóstico precoce, estadio 1, estadio 2, eles chegam a ter 100% de cura em 5 anos. Olha só, gente. Ó, e a gente tem aí também quais os possíveis tratamentos aí do câncer, né, de coloretal. Vamos lá comentar aqui também, junto com o nosso doutor, que está aqui hoje junto com a gente, que é a sua enterologista. Pode dividir, meninos, como vocês fizeram. Aí tem cirurgia, né, doutor? Isso. A segunda, não entendemos. Em relação à embolização seria mais para metástases, né, metástases hepáticas. O câncer coloretal é um dos pouquíssimos cânceres que, mesmo em estadio avançado, por exemplo, se diagnosticou já com metástase, ainda assim você tem uma expectativa de vida muito boa, graças a Deus, devido à resposta boa aos tratamentos. Então, a radioterapia, dependendo do caso, se eu vou lembrar novamente, como você já lembrou, a Preta Gil, por exemplo, teve um tratamento de radioterapia antes, quando você tem um câncer de reto, mais baixo, você faz a radioterapia antes de operar, é um dos casos que você faz isso. A quimioterapia, dependendo do estadio em que você diagnostica, que você necessita da quimioterapia. Entendi. Existem quimioterapias muito avançadas para o câncer coloretal, quimioterapias que você nem vai imaginar que o paciente está fazendo quimioterapia, que nem cai o cabelo. Que não cai o cabelo, né? Graças a Deus, o paciente tem uma resposta muito boa àquela quimioterapia. A imunoterapia, que é um tipo de quimioterapia, é um, assim, dentro do corpo ela age diferente, mas para o paciente é praticamente uma quimioterapia, né? E as terapias-alvo também, que são, que é a questão genética, é um estudo genético do tumor com terapia bem direcionada para aquele tumor. Então, realmente tem muita... Muito, muito, é um assinal grande e tudo que a gente precisa, a gente hoje tem. Mas, basicamente, você tem que saber cirurgia, diagnóstico precoce, cirurgia, a partir da cirurgia a gente vai definir qual o tipo de tratamento necessário, dependendo do estadio em que ele está. Tá aí, gente, importantíssimo a gente estar compartilhando com você. Sugestão também dos nossos telespectadores, né? Que a gente presta esse serviço, a gente fica muito feliz em poder estar ajudando todo mundo que nos acompanha todos os dias, dentro dos 224 municípios que fazem o nosso estado. A gente chega levando informação de qualidade para vocês, viu, gente? Ó, a gente está recebendo hoje, aqui para você que está ligando a TV agora, Dr. Rafael Correia Lima, é gastroenterologista. Estamos falando sobre câncer do colo retal, para você que está ligando a TV agora. É muito importante da gente estar trazendo aqui. Agora, vamos lá, já falamos sobre prevenção, mas vamos pontuar mais uma vez, eu estou antes da gente finalizar. Você que está aí nos acompanhando, tá, gente? Pode colocar novamente aí, prevenção. Ninguém quer passar por uma situação como essa de químio, de rádio, fazer biópsias, que é muito doloroso, é cansativo, é desgastante, né? Você fala, e como que eu vou prevenir? Ah, tem de diversas formas, né, doutor? Isso. A prevenção primária, como a gente chama, né, que é evitar que ele apareça, você tira uma foto dessa tela da sua televisão, olha aí, gente. Cole na geladeira, e a partir daí... Cole no painel do seu carro para você olhar todo dia. Exatamente. A partir daí, é tudo que você tem que fazer para prevenir. E isso aí você vai estar prevenindo doenças cardiovasculares, outros tipos de câncer, milhares de outros tipos de câncer, e o câncer coloretal especificamente. Exercício físico, alimentação correta, excesso de carnes, excesso de gordura, tabaco, álcool, isso aí é absolutamente essencial. Especificamente para o câncer coloretal, procure o seu médico a partir dos 45 anos, o seu gastro, o seu proctologista, procure ele a partir dos 45 anos, que ele vai definir quando que deve ser feita a primeira colonoscopia. Certo. Agora, antes de finalizar, doutor, eu queria que você pontuasse o preconceito. Bora parar de preconceito, vamos parar com esse tabu, vamos olhar para a nossa saúde, a saúde do amigo, do irmão, do tio, do parente mais próximo. E às vezes as pessoas dizem assim, vou ter que fazer uma colonoscopia, aí vem aquela piadinha, aquela brincadeirinha, vou ter que fazer o da próstata, aí vem a piadinha. Gente, é sério, é saúde, né, doutor? Exatamente. Isso aí, nosso consultório é o dia, é o dia a dia. Fezes, é sujo, é fedido, é um tabu, mas, por exemplo, me pergunto, como é que você vive o dia inteiro falando de fezes e evacuação e bumbum e intestino? Isso é tão importante quanto o coração, quanto o pulmão, quanto qualquer outro órgão, né? Esse tabu, principalmente dos homens, que aí, infelizmente, são os mais acometidos do câncer coloretal, existe uma pequena diferença de incidência, o homem tem mais do que a mulher, e eles são exatamente os que têm mais preconceito, né? É um exame que não é agradável, você não está indo, lógico, no cabreireiro fazer o cabreiro, você não está indo na clínica de estética, mas é um exame que precisa ser feito. E não é um exame para você fazer mensalmente, nem, às vezes, nem anualmente. Ele, se bem feito, e se você não tiver outros fatores de risco associados, você pode fazer de 10 em 10 anos. Então, isso não vai incomodar ninguém, isso não vai transformar ninguém em, enfim, não vai trazer nenhum problema para a vida de ninguém, né? Tem os seus riscos, tem, mas, como todo tipo de exame, como todo tipo de, 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 qualquer coisa que você faça na vida, tem o seu risco. Tem o seu risco. Mas o benefício supera, mas de longe, o risco do exame. Está aí, gente, e é se prevenir, né? Ó, as fotos dos famosos que já passaram, já está falando, pode colocar a primeira, meninos. Olha, esse aí é o Roberto Dinamite, né? Foi o maior ídolo do Vasco da Gama, ex-jogador, faleceu aos 68 anos, devido a um câncer de colo no intestino grosso, né? Isso, isso. Que é o que você explicou, que na verdade é um todo, né? Isso, isso. É o intestino grosso, que pega o colo reto, enfim, tudo. Isso, exatamente, é um tipo só. Um tipo só, pronto, é um tipo só. Não adianta você, ah, não, o meu é no reto, o meu é... Não, não é isso. Pelé, gente, o Pelé, o rei do futebol, ele enfrentou um câncer no intestino grosso, né? Ele morreu aí em dezembro de 2022. Vai deixar claro que não foi pelo câncer, né? Não foi pelo câncer, exatamente. Mas ele enfrentou muitos anos esse câncer, né, doutor? Sim, sim. Enfrentou, teve a cura, ficou bem, teve um índice de sobrevida muito bom. Muito bom. O tatué que faleceu já bem, doce? Já teve, ele teve, né? Olha só, e foi uma prova que... Tem cura. Tem tratamento e tem cura. A próxima que a gente vai ver aí, o próximo... Ah, gente, adoro o Luiz Guatô, Luiz Gustavo, né? Ele morreu aos 87 anos. Ele, câncer de intestino também, o Vavá, lá da... Não é o Vavá? É. O famoso Vavá. E o não sei o quê, ele era detetive, que eu esqueci de uma novela também. Era. Não é? Entregando as idades aqui, doutor. Vamos lá, gente, o próximo... Ó, esse, gente, jovem demais, no auge do seu estrelado, nosso Pantera Negra, eternamente. E ele, doutor, ficou bastante debilitado. Foi. Infelizmente, uma coisa que mais agrava ainda e mais preocupa, os cânceres coloretais nos jovens, eles tendem, tendem a ser um pouco mais agressivos. Não só pela genética, quanto pelo diagnóstico mais tardio. Ninguém espera aos 30 anos ter um câncer. Então, ninguém faz diagnóstico precoce. Quando você diagnostica, normalmente, já está em um estadio um pouco maior. Então, por isso é que você vê que, geralmente, os jovens têm uma resposta um pouco pior ao tratamento. Foi o caso, exatamente, dele. Nosso Pantera Negro, o eterno Pantera Negra, assim, pegou muito, foi uma comoção mundial. Ele estava no auge da carreira. No auge da carreira dele. Nossa, nem coisa. Pois é. Ele foi por câncer no intestino também. Simony acabou também de fazer um... Eu não lembrava dela também. Mas acabou de fazer o tratamento. O tratamento tem pouco tempo, né? Ela tem 46 anos, olha aí. Jovem também. Jovem. Ela está nessa faixa etária que a reportagem mostrou que está tendo um aumento importante dos 35, principalmente de 40 aos 50 anos. Está tendo um aumento muito grande dessa incidência. Tem mais alguma foto, meninos? Tem? Se tiver, pode colocar aí, que a gente... A Preta Gil, que a gente já comentou. Talvez isso tenha sido, pelas redes sociais, ela ser muito engajada. Isso. Isso tenha sido, recentemente, o que mais repercutiu. O que mais repercutiu. E, assim, achei super necessário. Achei super necessário, viu, doutor? É muito importante, tanto quanto esse tipo de espaço que você dá para a gente, quanto os famosos. Às vezes as pessoas, ah, você vai abrir sua vida. Mas isso é de uma importância, para a população geral, incalculável. Então, ela tem uma penetração na população que não existe, entendeu? Que é impossível qualquer tipo de outro meio ter. E é verdade. E eu percebo isso onde eu estou, onde eu passo. E, para mim, é uma gratidão imensa. Inclusive, eu nunca esqueço. Teve um telespectador, eu acho que possa chegar também aí para você. Pode não servir para um, para dois, mas vai servir para milhares de pessoas. Inclusive, um telespectador, outro dia me deu um depoimento que eu não vou esquecer nunca. Ele disse, Stefania, você levou um tema no seu programa. E esse tema me trouxe um alerta. E aí, ele foi buscar um especialista. E ele realmente estava passando pelo mesmo problema que a gente trouxe aqui no programa. E, por conta do programa, por ele ter se antecipado, ele conseguiu se curar. Então, eu fico imensamente feliz e agradecida também a todos os meus profissionais que vêm aqui participar do nosso programa. A gente que agradece. Nosso trabalho é esse. E a gente não vive de doença. A gente vive de saúde. Com certeza. Então, o objetivo principal é que ninguém tenha isso. Ou o número menor possível. Como você falou, se a gente conseguir, nesse tempo que a gente conversou, que uma pessoa se atente e consiga esse diagnóstico precoce para facilitar o tratamento, isso aí para a gente já valeu. Já ganhamos, né? Doutor, um excelente dia. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Volta mais vezes, né? Toda a discussão. Gente, você vai poder acompanhar a matéria completa também pelo nosso canal do YouTube. Vai lá se você quer ver, rever. Tem perguntas também ainda para fazer. Manda mensagem no Instagram do Dr. Rafael. Qual o Instagram, doutor? Dr. Rafael Correia Lima. Dr. Rafael Correia Lima. Olha, está aí na telinha para você, tá? Dr. Rafael Correia Lima. Ele está sempre também trazendo esclarecimentos lá no Instagram para compartilhar junto com vocês. Ok? Doutor, um excelente dia. Muito obrigado. Aguardo você novamente aqui, viu?